Parece que já pegaram o outro bezerro ali, o bezerro do Nelore. É o Nelore sim? É sim. O que foi essa rana? Foi nada. Foi um bicho maior. Tu riu também? É um peba. É um peba. É um peba? Olha o chão dele. Tu vai vendo? Bora. É um pebinho. Nem deu para filmar, pessoal, o peba. Deu para filmar o peba dessa vez, né? Mas quem sabe outra. Trouxe a gente no filme o tatuzinho. Na toca. A natureza está em todo vapor, graças a Deus. Desenvolvendo aqui no sertão. Cuidado as chuvas, né? Aí tem muita fartura. Alimento para todos os animais. Eita, aqui. O outro lado tem uma capoeira, né? É. A rata está meio assustada. A mata como está bonita. Cachorro ali bebendo água. Corre. Olha que coisa. Eita, pessoal. Que maravilha. Olha. A alegria da gente ver um sertão desse jeito aí, ó. Que benção de Jesus. Olha só. Correndo água direta aí, ó. Eita. Vamos acompanhar o pessoal ali. Caminhada na mata aqui. Vai dar certo. O bezerro está aí? É. Nós estamos meio desbagaçando aí. Essa aí saiu na cola do bezerro? Nós rimos muito, né? É. Ele já está ficando aí. Está meio desbagaçado desse, só dá rir na cola não. Ai! 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 É. Ele só saiu atrás do bezerro aí, mas... Eu acho que não... Acho que não pegaram, não. Ah, rapaz. É a serrona. Olha só. E top, hein? É bonita. O mar está bonita. Tudo bem. Parece que... Já pegaram o outro bezerro ali. O bezerro do Nellore. É o Nellore, sim? É sim. Ah, rapaz. Estava pegando um garrote sozinho, hein? Hã? Estava pegando um garrote sozinho aí. Foi? É isso mesmo. Não acho que é isso. Espera aí. Vou ver se é o meu. Eita. Ah, rapaz. Passar por baixo aqui. Pega, nego, velho. Se abaixa, se abaixa. Tira ele, Cícero. Espera aí. Está engajado. Espera aí. Pode deixar. Vai. É ele mesmo. É o Nellore, sim. Está um chucado. Aham. Acaba ter uma história que você deu um boi, e o boi voou. Olha aí. Pegou a maior fuxa? Peguei um aqui, né? Deu sete, né? A carreira. Deu sete, graças a Deus. Ah, rapaz. Ali eu vou botar a agulha ali em cima. Eu tenho que botar na imprensa. Ao menos descendo aqui, homi. Eita. Se calma ligeiro, Bernardo. Peguei ele mais aqui embaixo ali. Foi, né? Rapaz, cara. Na nossa equipe, nem boi voa. Nem vende para a vaqueta do mato, não. Aqui é que vai ser bem pouquinho. É ligeiro o negócio aqui. A caquinha que era cai a folha. Só não pega quando cai. Agora, se alinhar a carreira, ponto. É com as caças, sabe? Deixa eu virar aqui a tela. Tchau, tchau.